Vai pegando a visão, onde aí ó, caralho, ele chegou com tudo hein, aê, é papo de pé na porta hein, pega a visão hein, não tem pra ninguém, recalcador, aê, não dá, vai ter que entrar no manicômio, papo de satélite, aê, ele é fora do normal, caralho, não dá hein, ué Olha como ela vem, ó Evoluiu Evoluiu Ítimo, agressivo, cento e cinquenta, fluiu, levando levadas que você nunca ouviu, eu sou o Rio Uruguay Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau